Amiga, prepara a pipoca porque o vídeo é bem extenso. Fala meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que seja tudo muito bem. E o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os recebidos do ENBB 2017. Então se vocês quiserem ver o tanto de coisa que tem aqui, vocês não tem ideia do tanto de coisa que tem. E eu espero que esse vídeo fique rápido, porque tem bastante coisa. Continua assistindo o vídeo e vem comigo, mas antes já deixa o like aí, que ajuda muito no crescimento do canal. E estamos chegando em 15 mil inscritos. Então clica no gostei aí, já se inscreve no canal pra receber todas as novidades, tem os vegais indo por aí. E é isso, vamos ao vídeo. Bom, primeiramente eu vou já degustar esse brigadeiro maravilhoso. Brigadeirinha Madu, que é uns brigadeirinhos gostosos. Eu já vou comer um, porque eu sou dessas. Sou fitness de vez em quando. E olha só gente, que graça. Vou comer um aqui, porque não sou obrigada. Não sou obrigada, nada. Maravilhoso. Recebi esse kit também da Hidrabel, tá? Um shampoo e uma máscara banho de ouro para caminhos loiros. Beleza, cadê tu? Aqui, ó. Daí me beleza de receber esse TNT Bomba, um shampoo. E também, vaca, 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 vaca. É tudo vaca. O Lovex da Hidrabel, gente. Isso mesmo. Tô louca pra testar. Muito, muito louca pra testar, gente. Ai, que delícia. Na minha vaquinha. Então veio esse da Embeleze. E veio também... Manteiga ativadora de cachos. Ó. Vermelha. Eu não vou ficar mostrando muitos detalhes, senão o vídeo vai ficar bem extenso e eu não quero que fique pra que vocês consigam ver tudo. Vamos para Charis Profissional. Gente, quem me acompanha no Instagram, se você não me acompanha, me segue lá, tá bom? Porque eu mostro bastante coisa por lá. No estande dessa marca aqui, Charis, eu fiz um teste do meu cabelo. Se a minha raiz estava boa, se os meus fios estavam bons e, gente, estava ótimo. Tudo muito, muito bom. Tipo, hidratação. Meu cabelo tá super hidratado. E antes eu era loira. Meu cabelo era arregaçado. E agora, como eu estou cuidando com os produtinhos, que sempre recomendo pra vocês aqui no YouTube. Porque eu só recomendo coisas que eu gosto, tá? Então, que eu uso também. Então, se vocês verem alguma resenha, gente, é porque eu gosto mesmo. E o meu cabelo estava hidratado. A raiz estava muito boa. E as pontas do meu cabelinho estavam seladas. A moça até perguntou se fazia tempo que eu tinha... Se eu tinha cortado meu cabelo recentemente. Eu falei pra ela que não faz um tempo que eu já cortei. E ela falou que está ótimo. Da Charis. Um shampoo revitalizante. Um condicionador revitalizante antifreeze. Máscara de hidratação, tá? Que é um sachê que vem bastante. Acho que o meu cabelo vai dar pra umas duas aplicações. E veio também duas ampolas de colágeno, nano, queratina e aminoácidos, gente. Essas duas ampolinhas. Ai, meu Deus do céu. Não. Uma é essa que eu falei. E a outra é tratamento anti-queda, anti-caspa, jaburandi e cisteína. Então, duas ampolinhas. E, gente, eu amei aquele teste. Eu sempre quis fazer. Pra saber se meu cabelo estava bom. E, cara, fiquei feliz com os resultados. Próximo é da IKAS Cosméticos. Vamos ver. A gente está abrindo aqui em primeira mão. Porque eu não tinha olhado antes, tá, gente? Eu estou abrindo aqui junto com vocês. Pra vocês verem a importância de vocês verem. Então, vamos lá. Da IKAS Cosméticos veio o anabolizante. A máscara de anabolizante. Veio... Hum, tem alguma coisa vazando aqui. Coleguinha. Veio a máscara. Veio o shampoo. Cara, esses negócios aqui. Bomba, anabolizante. Eu amo. E veio também um spray aqui, ó. BB Tox. Creio eu que seja um protetor, tá? Mas me acompanhem lá nas redes sociais. Sempre que eu liberar resenha no blog, eu vou estar postando por lá. Então, é muito importante que vocês me sigam lá. Pra ficar sabendo as novidades. Próximo, vamos daqui da Copenhagen. Tá? Copenhagen. Vieram. Que mais, que mais. Deixa eu ver o que veio. Ó, gente. Mais uma máscara anabolizante, maromba. E um banho de verniz. Vai ter que ver essas duas aqui, cada uma. 250 gramas? Isso. 250 gramas. Da Hydra Color. Vamos ver o que veio. Ó, esse aqui tem o que está bem grampeado. Vamos lá, gente. Veio um shampoo bomba. E um condicionador bomba. Veio um creme de pentear também. E uma máscara, claro. Então veio esse kit inteirinho. Maravilhoso. Gente, vamos testar. Ah, já cabelo pra testar tudo isso, né? Mas eu vou testar. Se eu gostar, eu trago resenha pra vocês. Recebi também, gente, uma caixinha que veio. Essa sandalinha que eu já estou usando porque eu sou dessas. Ó. E esse parzinho de sandalinha. Linda, que vem escrito aqui NBB em cima. Acho que é a marca, gente, é essa. Baçã. Eu vou deixar pra você escrito aqui porque, né? Também é difícil de pronunciar as coisas. Mas, enfim. Eu já estou usando porque eu achei muito fofa. Ela tem uns strass aqui. Da Charis. Vamos ver o que tem aqui. Olha o glamour dessas embalagens. Olha que coisa mais linda. Veio um... Tá tudo em inglês. Tá tudo em inglês. Eles fazem e exportam, gente. É muito chique. Então vieram esses três produtinhos. Shampoo, condicionador e máscara. Tem proteína, cupuaçu e tudo mais. Tá tudo em inglês aqui, gente. Eu vou deixar pra vocês. Depois, quando eu fizer resenha. Vieram também alguns sachezinhos, tá? De aminoácidos e tal. Gente, meu cabelo já tá bom? Vai ficar melhor ainda. Chora, inimigas. Da Avlon. Sou desesperada pra ver as coisas, né? Máscara reconstrutora intensiva. Veio essa máscara aqui, ó. Tá? Que é dessa marca aqui. Avlon. Isso. Olha, fica chique, chique. Vamos falar mais um de cabelo. Veio uma máscara desmaia, cabelo antifreeze. Máscara hidratante. Tá? Minha iluminação tá precária. Gente, vou comprar os hotboxes. As semanas. Esse vídeo vai ficar mara. Pensa no vídeo mara. Esse aqui é da Quera Brasil. Aqui na sacolinha do NBB, vamos ver o que veio. Veio revista. Tá? Veio uma revista. Veio algumas coisinhas aqui que eu ainda não sei. Revista Mundo 60. Vamos descobrir. Tem uns negócinhos de papelão aqui, gente. Olha, tipo um negócio que dá pra ver. 360. Estou passada. É tipo um óculos. Pokémon Go, dinossauros. Gente, surtei. Eu acho que tem algum aplicativo. Enfim, gente. Mundo 360. Pokémon Go, dinossauros brasileiros. Os melhores vídeos em 360. É um óculos. Que você... Meu Deus, surtei. Depois eu conto pra vocês aqui direitinho. Me segue lá nas redes sociais, gente. Eu vou postar pelo lá. Que coisa, ó. Então veio e... Gente, estou curiosa. Eu vou até deixar separado. Vou até deixar separado isso aqui que eu quero ver pra já. Fica ali. Então veio esse na sacola do NBB. Próximo... O que é isso daqui? Outre Cosméticos. É da Outre Outre. Não sei como se... Leia direito. Mas veio uma maionese. Maionese, ó. Um potinho. Tem maionese. Pelos cabelos. É maravilha. Da Mutare. Mutare. Na Mutare vieram esses dois fachês. Veio também um coconut. Um olhinho de coco, ó. Tem várias funções. Dá pra carregar na bolsa, que é o melhor de tudo. E um ativador de cachos, tá? Que lindo. Tá acabando, tá acabando. Recebi também da Ienza uma nutrição de abacate. Olha o tamanho dessa máscara, Brasil. Nossa, que delícia. Muito gostoso o cheiro. E a gente ainda ganhou 200 reais pra gastar na loja da Ienza. Então, a gente... Não é pouca coisa não. A gente não é pouca coisa não. Tem mais de cabelo? Tem. Da Seduction. Que é da Eiko. Que eu amo de paixão, gente. Eu amo os kits da Eiko. Eu amo os produtos, enfim. E olha só o que eu recebi. Mais um kit daquele rosinha que eu já fiz resenha aqui pra vocês, tá? Que eu amo, amo, amo. Eu estava usando ele antes de fazer aquele teste que eu falei pra vocês do cabelo, sabe? E é o desmaio shampoo, máscara e tratamento. Vou deixar resenha pra vocês aqui no e-cards ou na descrição, tá? Do vídeo. Então, vocês vão lá conferir porque é um kit que vale super a pena. E se vocês comprarem, gente, tira uma foto bem bonita. Me marca lá no Instagram pra eu saber que vocês gostaram também, tá? Vamos aí ter uma interação maior. Escovas corpos, tá? Olha, gente, que delícia. Tem vários tipos de escovas. Muito lindas. Tem umas que tem carinha, boquinha, oncinho. Lindas. Da Dot. Eu recebi essa bolsinha aqui. Sério, repleta de esmaltes. Deixa eu pegar todos aqui na mão pra me tentar mostrar pra vocês. Vieram todos esses esmaltes. E tem um monte de nude marronzinho aqui, né? E só cores que eu gosto, ó. Tipo, um vinho meio apagado, um vermelho meio apagado. Só cores que eu amo, gente. Então, vocês vão ver aí, unhas da semana, um monte. Porque vou usar todos. E contar, lógico, a qualidade pra vocês. Se é bom, se não é. Então, me segue no meu Instagram. De novo, tô falando pela mesma vez. Mas é porque lá eu tô sempre, gente. Todo dia eu tô lá, então... Né? Tô me estada sincera. Já está dando 20 minutos de vídeo. Eu vou tentar reduzir, gente. O máximo que eu conseguir. Gente, eu não sei pronunciar esse nome aqui, tá? Recebemos um shampoo... Shampoo a seco. Dry shampoo. Eu acho que é um shampoo a seco. Mas é assim. Ó, então a gente recebeu esse aqui. Eu adoro o shampoo a seco. Por quê, gente? Às vezes eu não tenho tempo de lavar meu cabelinho. E eu adorei essa necessaire aqui. É de paninho, então dá pra lavar, sujar. Porque, né, gente? Maquiagem suja. Da Open Beauty. A gente recebeu também o necessaire. Eu tenho muitos necessaires. Eu amo, gente. Vamos de paixão. Vamos ver. Da Especialità. Que é da Hits. Tá fechadinha a caixa. Vamos abrir agora. Com aquele desespero que a gente sente na alma, né? Que a gente é dessas. E vamos ver o que veio. Veio um olhinho, tá? Ultra secante. Pra secar o esmalte. Quando você faz, você passa... É tipo uma aguinha. Ele é bem molinho. Bem líquido. E veio um gloss. E veio esses três esmaltes com glitter. Só que é um glitter diferente. Ele é tipo umas bolinhas, sabe? Bem legal. Depois, quando eu usar, eu vou mostrar pra vocês. Esse potinho aqui é de silicone, ó. Que a gente recebeu. Da marca Momentive, tá? Que a gente teve uma palestra lá sobre silicone. Suas aplicações. Foi bem bacana. Então a gente recebeu esse coisinha de silicone pra passar no cabelo. A gente faz a misturinha. Vou mostrar tudo pra vocês quando eu for usar, tá? Da Fenza, gente... Vamos para a maquiagem. Da Fenza veio esse batom lá. Veio esse duo de sobrancelhas aqui. Que eu mostrei em stories quando eu tava lá. Que eu adorei, gente. Agora que minha sobrancelha tá ficando bonitinha. A gente só dá um grau. Veio também o primer. Ou primer. Como vocês queiram falar. Veio um batom. A cor é linda dele. Amei, amei. Veio um quarteto de sombras. Quarteto de sombras. E veio essa máscara de cílios. Então da Fenza, cor ao rosto. Da Max Love. Vamos ver o que veio. Max Love veio um lápis de olho. Lápis de olho preto retrátil. E eram dois batons. E mais um batom líquido. Eu amo as maquiagens da Max Love. A qualidade é muito boa e o preço é bem acessível. Da Que Bonita Cosméticos. Que é uma marca que a gente conheceu lá. Não conhecia até então. Gente, produção uma graça. Ótimos também. Ó, veio esse duo de sombras. Veio um batom líquido. Veio um batom em bala. Veio um demaquilante oil free. Ótimo também. A gente testou lá. Veio um lápis de sobrancelha. E veio também um delineador líquido, tá? Vou testar pra vocês depois. Eu conto tudo. E gente, eu amei conhecer esses produtinhos. E a embalagem deles são bem fofinhas, sabe? Tipo, olha que graça. Eu adoro coisas fofas. E é uma marca que eu não conhecia. Conheci lá. Gente, é muito bacana. Da Sheer. Vamos ver o que eu recebi. Um lápis para olhos. Um hidratante, tá? Que é inspirado na Victoria's Secret. Esse daqui é um miniatura. Miniatura. Falei miniatura, né? Miniatura. Tipo, miatura. Sombra duro também. Uma verdinha. Esse daqui é verde e branco. Veio também um batom líquido. Na cor meio laranja, meio vermelho. Um vermelho com fundo laranja, você sabe? E também veio um perfume. Que são dessas. Eu vou passar agora. Deixa eu ver se consigo ver. Olha, gente, que legal. Vou passar agora. Paris, Cuba. Vamos ver se o boy vai amar. E olha, achei legal essa embalagem. Dá para a gente levar na bolsa, né? Bacana, gostei. Leva com a caixinha, né? Para proteger. Linda. Gente. Meu pai, que cheiro gostoso. Gente, bom mesmo. E vamos para finalizar, gente. Outra marca que eu conheci lá. Que eu achei legal. Essa AK Cosmetics. Olha a moletinha que eles deram para a gente. Que chiqueza. Uma moletinha super fofa. Tem vários produtinhos, assim, para unha, cabelo, pente, sabe? Veram esses adesivos aqui de unha. Esse aqui é branquinho, que vocês não estão vendo. É tipo uma rendinha, sabe? Aí vem a caixinha. Olha que legal. A divisória. E aqui dentro tem mais coisas. Vamos lá. Veio unhas postiças. Olha a cor dessas unhas. Vou testar, gente. Eu sou louca. E às vezes fica legal, sabe? Aí veio a colinha também, ó. A cola de minhas postiças. Pente. Eu amo pente. Esse daqui é mais para quem tem cabelo afro. Aqui coloca o pente. E puxa para cima para deixar ele mais volumoso. Tem esse daqui. E esse fininho. Eu amo pente, gente. Sério. Eu uso bastante. Quando eu vou tomar banho, sabe? Para desembarassar o cabelo. Porque eu acho que quebra menos o fio. Então eu passo bem de uma carrazinha e tal. E não tem problema. Vem mais uma prisilinha. Prisilinha que eu amo. Quando eu vou sacar cabelo, eu sempre uso. Com cílios postiços. Bem discretinho. Quase não dá para ver. Deixa eu mostrar perto. Ó, esses cílios aqui. Ele é bem... Bem fininho. Tinha uns outros lá bem cheios. Vocês são bem piruas. Igual esse que eu tô. Fazemos igual esse que eu tô. Bem piruas. E veio também o removedor de esmalte, gente. Eu adoro esses removedores de esmalte. Só que tá na cara. Vamos ver. Vamos ver. Bem, bem pesadinho, sabe? Não é aqueles tradicionais, sabe? A cá, cosméticos, tá? E veio uma cola de cílios. Transparente. Que legal. Vou testar depois que eu compro para vocês, tá? Então vieram esses produtinhos aqui nessa caixinha. Que eu fiquei in love. E bom, meus amores. Esses foram os recebidos, tá? Tem muita coisa. Mas agora eu tenho que guardar tudo isso aqui. E eu fiquei muito feliz. Vou resenhar tudo para vocês. Não esquece de deixar o like, tá bom? E um beijo mate. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau.